O que é isso? 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 É isso aí, porque é muito duro, mas você pode ver a toda a natureza, mas você vê a toda a natureza. Ela é muito rápida, mas conseguimos. Nós aumentamos cada vez 4 cm, então, de cima da parte, de cima da parte, e de cima da parte. E nós temos que combinar com o pedaço, porque essa mistura não é tão bem assim. O que não acontece com o Stollen, você vê aqui dentro. Ele é muito velho, então, já dura, até o que o Stollen do que está. Vamos passar a metadeira de nao, então, nós estamos agora em nosso caminho. Agora estamos no mais profundo de nosso caminho, 210 metros abaixo da noite, e mais de um quilômetro dentro da montanha. Mas aqui é tão pressionado que cada galeria fica mais pequeno e mais pequeno, ano por ano, por mais de 4 cm a dia. Pois é, quando a água é mais 10ºC, a luta do alto o pão, a água fica abba, a água fica sem sem rosto. E a água fica mais pequeno, e a água fica mais pequeno. Nós pensamos que eles eram de calcete-pontos, então, eles estavam de caixa 2000 anos nesses, mas perfeitamente preservados por causa da água. Porque no tempo era realmente difícil de trabalhar. O que é isso aí, o que é isso aí? já está na minha vida, já era morto e os últimos três anos de vida em um caíno de um caíno de um caíno de um caíno de um caíno e, para vocês nos lembrarem, trazem a nossa jacket e sempre 29 meninas de caíno de caíno. E os mais doce três são sempre open para também em caíno de uma caíno de caíno de caíno de caíno de caíno de caíno de caíno. Eles estão na hora da nossa caíno de caíno de caíno. Eu vou acompanhar vocês, mas não vou acompanhar aqui, mas ainda vou me dar mais a cada um. Obrigada pela sua atenção, eu espero que vocês tenham gostou. Eu desejo um bom dia, e um boa boa noite. Agora estamos no final da nossa jornada. Eu vou trazer você fora da montanha. Mas eu quero dizer adeus. Obrigado por sua atenção. Espero que vocês tenham gostado. Então, cuidado. Vamos lá. Tchau, tchau.